Esses outdoors tridimensionais ganharam popularidade e estão causando caos. Estas são as 5 razões pelas quais eles são uma estratégia de marketing eficaz. Número 1. Eles chamam a atenção. Número 2. Eles geralmente deixam uma impressão duradoura sobre você. Devido a sua novidade e impacto visual. Número 3. Engajamento. Esses outdoors permitem que você se envolva com os anúncios, aumentando sua familiaridade com a marca. Número 4. O compartilhamento ocorre quando você descobre algo visualmente impressionante que quer compartilhar com outras pessoas, o que aumenta a exposição da marca. Finalmente, o número 5. Diferenciação. A forma como o anúncio foi destacado é vital. Ao ajudar as marcas a romper o barulho e chamar a atenção de forma memorável, os outdoors tridimensionais oferecem uma maneira de se destacarem e desenvolver uma identidade distinta. Cada dia, analiso as estratégias de marketing mais poderosas do mundo. Assim, você deve se inscrever para evitar perder o próximo vídeo.